O Cristo Deus se fez humano nesta terra E as criaturas deu valor e atenção A vida plena que no mundo já se espera Ganha sentido com a nossa redenção Ao entregar o paraíso ao ser humano Deus contemplou sua beleza e seus dons Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus viu que tudo, tudo era muito bom No universo tudo está interligado Nele vivemos e com todos somos um Nesta quaresma conversão somos chamados Cuidemos todos desta casa que é comum Ao entregar o paraíso ao ser humano Deus contemplou sua beleza e seus dons Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus viu que tudo, tudo era muito bom Há muito tempo o louvor das criaturas Já se ouvia em um canto universal O seu autor nova expressão Ele inaugura Fraternidade, ecologia integral Ao entregar o paraíso ao ser humano Deus contemplou sua beleza e seus dons Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus viu que tudo, tudo era muito bom O ser humano transformou a realidade Causou maus tratos destruindo a natureza Abandonou a lei, a lei de Deus e sua verdade Desrespeitando a criação e sua beleza Ao entregar o paraíso ao ser humano Deus contemplou sua beleza e seus dons Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus viu que tudo, tudo era muito bom De toda a terra em nossas mãos eis o cuidado Nós somos todos responsáveis pela vida Enquanto aqui peregrinamos na esperança A criação em Nova Páscoa é renascida Ao entregar o paraíso ao ser humano Deus contemplou sua beleza e seus dons Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus viu que tudo, tudo era muito bom Ao entregar o paraíso ao ser humano Deus contemplou sua beleza e seus dons Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus viu que tudo, tudo era muito bom Louvado seja nosso Pai, o Criador A criação em Nova Páscoa é nosso Pai